Corinthians não perde para o Vasco há 10 anos Corinthians e Vasco se enfrentam às 9h30 dessa quarta-feira dia 21 em São Januário e além do importante jogo para ambos os lados, o confronto reserva um gigante tabu o Vasco não vence o Corinthians há 10 anos o último resultado positivo do Vasco aconteceu em 13 de outubro de 2010 pelo Brasileirão com gols de Zé Roberto e Éder Luiz desde então são 18 jogos, incluindo duelos por Copa Libertadores quarta de final de 2012 e Campeonato Brasileiro o Corinthians venceu 11 jogos e teve 7 empates ao longo do período os dois times que entram no jogo sob pressão o Corinthians que vem de uma goleada histórica sofrida para o Flamengo por 5x1 na Neoquímica Arena o Vasco está 8 partidas sem vencer e já se aproxima da zona de rebaixamento os dois times que estão com 18 pontos e é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo deixe seu like e se inscreva no canal